Olá, professora Cristiana do terceiro ano e hoje a nossa videoaula é de ensino religioso, né? Hoje a gente vai falar com Jesus, tá? Muito bem, então o nosso tema de hoje é meu amor por Jesus, tá? Que maneiras eu posso demonstrar todo o amor que eu sinto por Jesus? Eu posso demonstrar de várias maneiras, tá? Eu posso mostrar praticando o perdão, né? Praticando a bondade, a alegria, o respeito, tá? Eu tenho aqui várias cenas aqui, ó, que uns mostram o amor que eu sinto por Jesus, outros não. Aqui, olha, as crianças estão aqui, ó, brigando. Elas estão demonstrando o amor por Jesus? Não! Aqui eu tô vendo uma criança cantando. Ela pode demonstrar o amor por Jesus? Sim! Muito bem, aqui, olha, a criança está orando, né? Aqui ela está falando diretamente com Deus, né? Aqui nós temos aqui a pessoa abraçando o seu pai, o seu avô, tá? Então nós temos que demonstrar o amor que a gente sente pelas pessoas. É demonstrando o nosso amor que a gente tem nas pessoas, que a gente alegra o coração de Deus, tá? Sendo bondoso, sendo amável. É possível amar Jesus e fazer o mal aos outros? Não, né? Não é possível. Como é que você diz que você vive com Jesus se você está fazendo mal ao seu próximo, né? Então não pode ser dessa maneira, tá? Como você demonstra o seu amor por Jesus? De que maneira que você demonstra o seu amor por Jesus, né? Nessa época que a gente está vivendo, né? Nós devemos ser solidários com as pessoas, né? Já que se você tiver, né, para doar, por que não? Fazer o bem ao próximo, tá? É muito bom e alegra o coração de Jesus, tá? Se Jesus vive no seu coração, como você trata quem não é bondoso com você? Ah, eu só vou fazer o bem para quem me faz o bem. Não era assim que Jesus ensinava, né? Jesus dizia que nós temos que amar principalmente os nossos inimigos. Nós temos que orar por eles, tá? Então, gente, eu vou deixar aqui com vocês, né, um versículo, tá bom? Então, ame seu próximo como a si mesmo, tá lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, tá? Então, gente, mais bondade no seu coração, tá? Ajude mais o seu próximo, de qualquer maneira, qualquer coisinha, seja grande, seja pequena, você vai estar alegrando o coração de Jesus, tá? Então, até a próxima aula de ensino religioso. Tchau, tchau para vocês.